O Sindicato Nacional dos Professores mostrou-se satisfeito com a publicação da lista de 166 professores referente à requalificação de 2019, mas não descarta a possibilidade de uma manifestação seguida da greve caso os compromissos assumidos pelo Ministério da Educação não sejam cumpridos. O presidente do Sindicato, Jorge Cardoso, sublinha que essas requalificações deveriam ser publicadas segundo o cronograma entregue pelo Ministério da Educação entre julho e agosto e que até então não tinham nenhum sinal do cumprimento dessa reivindicação por parte do governo. Embora nós nos congratulemos de facto com a publicação desta lista de professores, mais vale tarde do que nunca, nós esperamos de facto que as outras requalificações referentes a 2020, 2021 e 2022, que o calendário seja cumprido, ou seja, que até novembro tenhamos todas as requalificações efetuadas. O sindicalista garante que vão continuar a luta e avançou que para a próxima segunda-feira, dia 11, já está agendado um encontro com o Ministro da Educação para ser negociado o cumprimento de várias outras reivindicações dos professores. Temos um encontro agendado para a próxima segunda-feira com o Ministro da Educação às oito e meia, onde iremos abordar outras pendências, nomeadamente a transição dos professores licenciados. O Ministro da Educação terá também de nos entregar o cronograma do pagamento dos subsídios pela não redução da carga horária, que vem desde 2018. Jorge Cardoso aponta ainda que conta com abertura por parte do Ministro da Educação para discutir o documento da regulamentação do concurso para professores e a previsão da verba para o desbloqueio da carreira do pessoal docente, que, segundo o sindicalista, está bloqueada há mais de dez anos. A perspectiva do Sindep é que, nesta negociação, o ministro disponibilize o cronograma do pagamento dos subsídios pela não redução da carga horária, bem como abordar o tópico referente ao desbloqueio da carreira do pessoal docente. O Ministro da Educação